Você chega no rolê, olha pra bike, Dri, olha essa manobra que eu vou ensinar o seu filho a fazer, tá vendo? Aquela bike, tá vendo aquela bike ali? É do seu filho, porque ela não serve pra nada, ó, ó isso aqui, ó Ih, não, peraí, fiz errado, não, é que eu, ó, 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 desse jeito aqui, Dri, ó Ixi, Léo Peraí, ajuda aí, ó, professor, a bike tá no chão assim, tá vendo, né? Ó, ó, é que eu tô segurando a cama, você quer ver? Segurar pra você Segura aqui, Tia Dri, fica vendo aqui Ó, quero ver Ó, vem, aqui, ó, ó Ô, irmão, ó Vai, é capoeira? Vai, vai, quero ver você fazer isso aqui, ó E eu pego a cansa de fazer também, ó Viu? Minha bike eu pego com a mão Ó, ó A canela, Léo Rapaziada, é o seguinte Hoje eu vou dar o meu primeiro rolé com a minha bike Hoje mesmo, é, eu ganhei ela do Ti Agora eu ganhei outro, mas esse eu tô vando da hoje E me deu muito tarde demais Eu cansei só de pegar a bike, melhor ter pegado com a mão, né, Renan? Não é mesmo? Mas tá cansado? Tá gordinho, né, Dri? Tá gordinho, é um cara que cansa muito fácil E hoje, rapaziada, como que eu não sei descer rampa, não sei fazer muita coisa, mas não sei fazer nada, né? A gente vai andar de bike na rua Tipo assim, um street, tá ligado? Aí, Léo, o que é um street? Você é muito profissional Você tá falando umas palavras muito difícil Eu também não sei Falou que a gente vai fazer um street E eu tô fazendo O que é um street? A gente vai pegar nossa bike profissionais de BMX Vai sair na rua e vai pular as coisas A gente vai pular os obstáculos que tem na rua Isso, mano, eu vou fazer isso Tipo assim, se tiver o Mayfield, tem que pular o Mayfield Desce o Mayfield, desce o Mayfield Escada Escada? É, a gente vai pedalando Achou uma escada boa que dá pra pular, a gente para, dá um olhezinho Ah, eu não gosto muito de escada Eu acho que é porque não sei pular, talvez Mano, sem muita enrolação Vou pegar minha bike, vou levar pra rua E partiu, mano, pro street Vai eu, Renan, Renato, professor Renan Do Zim também vai? Vai, mano Todo mundo? Vixe Maria É, mano, esse rolê vai estar insano E vai ser o meu primeiro rolê de bike, mano E eu quero surpreender vocês, mano Porque eu vou me esforçar, demorou? Então é isso, partiu Rapaziada Começando então aqui o videozão De bike pra vocês, Thiago Pagui louco, nego Na moral Uau, Thiago, do céu Que pulo Mano, vamos passar aqui e abastecer as bikes Aditivado ao comum Rapaziada, eu tô aqui com a minha bike, mano Primeiro rolê Precisa abastecer também? Vem Vem, vem Precisa abastecer? Abastecer de trás, coloca 50, por favor Álcool gasolina, é flex, né? É flex, pode colocar 50 de gasolina mesmo? Não, eu quero oxigênio Que popozinho Rapaziada, vamos abastecer aqui então as bikes E esse rolêzão de hoje vai estar nervoso pra vocês, véi Na moral Bom, gente Calibrou o pneu? Mano, partiu andar Aí, tu? Ah, quase caiu Cara, o que o Renato fez? Você colocou um buraquinho? Mano, olha o bonde, véi Olha o bonde, mano Meu amigo Mano, os caras estão pulando os bagulho muito alto Que rolê, louco Uhul Olha o Renato pulou, velho Se liga, mano Olha o Thiago descendo o manual Mano, que rolê de louco, moleque Que da hora E a bike não tem placa Nossa, os caras estão pulando tudo, mano Até meio de pular Pega a marca, pega a marca Um golzinho, vem Meu Deus do céu Tô descendo Mano, os caras são muito rápido, véi Eu não tô pulando nada aqui Meu Deus Eu tô com medo de pular lá E cair lá no lago, mano Meu Deus Que rolê, louco Mano, é a primeira vez que eu tô andando, rapaziada Não sei se tá pegando minha voz certinho A imagem, não sei se tá pegando certinho Mano, que rolê louco Mano, que rolê louco Né Ô Renato, que rolê louco em Londrina, mano Rapaziada, na moral Que rolê louco de bike Pra toda descida Tem uma subida, né Misericórdia Quem me fala Não tem marcha Não, mano Meu Deus, tamo chegando já Na próxima descidinha Mano, primeiro rolê com a bike Nervoso, mano Nervoso Mano, como que você faz isso, velho Pô, você desceu num gás, meu amigo Desceu pulando, tudo desventiu Eu vi Os lixo Desceu no dedo pra não Mano, nervoso Eu gosto mais de andar na rua Assim, ó É legal É perigoso É perigoso, né Pô, começou a descer muito rápido Eu fiquei com medo de cair dentro do lago Pular um bagulho Mano, moleque pula tudo Deixa eu ver na próxima aqui Descendo Mano, olha o tamanho do pulo que tu dá, velho Nossa, eu já não conseguia pular, não Mano, que louco Pô, na moral Você é muito doido, velho Bom, rapaziada A gente parou aqui um pouco no street Mano, olha o tamanzão de ser rampando aqui Pra até chegar na pista lá embaixo Mano Dá uma queimada na gordura, né Queimada na gordura? Queima tudo, filho Mano, vou descer Rapaziada, é o seguinte É a primeira vez que eu tô gravando Esse tipo de vídeo pra vocês Espero que vocês estejam gostando Deixem muito like Espero que a posição da câmera também Esteja ficando bom E a voz também E se eu cair aqui embaixo, mano Saiba que eu caí por vocês Uau, 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 uau Uau Renan Desce, mano Desce, moleque Mano, foi a primeira vez que eu desci Mano, é um decidão, velho Na moral Ah, moleque Acabou ali de pau Uau, mas tem que andar junto, mano Deixa os profissionais ali É, Renan É isso É, moleque Ah, moleque Que louco, mano Caramba, Thiago Você desceu, mano Eu desci também Nossa, Thiago Que cê domina, hein, mano Que ideia mesmo Nervoso, tio E aí, rapaziada Bom Mano, nervoso, velho Já cansei já Viu? Renan do céu Não é desse Descemos Depois eu quero Tirar uma voltinha com a minha GoPro, mano Só pra mostrar pra rapaziada Do jeito que cê anda Porque do jeito que eu ando, meu amigo Bagulho aí é louco É um ano É Nossa, Thiago Que legal Nossa, mas é alto, hein, velho Tipo ali, ó Ali, cê fala Seu pneu furou Sério? É Deve ter encavalado em alguma coisa Furou? Não, não, não Ah, tá bom Ah, tá murchando Coloca o biquinho, coloca o biquinho Não tem Coloca aí Coloca lá, coloca lá Não vai vedar, eu acho Será que não? Não vedou Quer ver? Ah, furou lá dentro Ah, furou É, a gente tá fazendo a chama de pedra Primeiro rolê com a barra que deu ruim Que esse é o título do meu vídeo Ah, não acredito nisso Furou Furou, mano Seu Renan do por um dia no raio Você não pega a minha barca escondida, Rê? Você pega a minha barca escondida? Sem não saber? Eu ia falar o nome Mas não vou falar, não Eu não acredito que é só o último cupim de ferro Deve ter dado em casa Quando a gente gravou mais cedo Pode ter dado um Não, mas tava com barulho Quem que ficou dando teu hip Com essa bike lá rodando? Não sei Não, não, não Não falei Ah, rapaziada E agora? Como que eu vou subir com a barca assim? Olha, eu posso te mostrar Liga pro meu pai Ah Vai lá e toca pelo pneu do Gui Não dá nem como, mano Muito longe Nossa Primeiro rolê Ah Toma Ó, Thiago Sabe o que eu tô me vendo? Não vem com a minha bike não Pra não pedir bike emprestada Eu tô vendo que eu vou ter que pedir de você Não, não, não Não, depois você ia cansar Eu posso não Ah, mano Não acredito, velho Mano Como eu furei o pneu da minha bike Primeiro rolê, velho Ah, não, mano Eu sou o cara mais azarado, velho Eu sou muito azarado Como que acontece, velho? Olha isso aqui Ah, velho É mó longe agora pra voltar Du Não, ó Deu meio obra hoje Já já vamos lá Mano Renan Oi Pega pra você ver Ah Acabou a gasolina? Acabou a gasolina Acabou de colocar Eu coloquei 50 de gasolina Ai que furou Por que? Porque essa folha aí não é dupla Aí a pontinha da raia fica pro lado de dentro assim Hum É Ela mesmo Não, não Não coloquei não Falaram só Rapaziada Seguinte Vou deixar a bike aqui Vou ver o que eu vou fazer Seguinte Vou andar com a bike dos meus amigos agora De novo Mano, eu acabei de pegar Mano, eu peguei a bike Pra não ter que pegar a bike dos meus amigos Eu ia prender na minha própria bike E agora que eu cheguei aqui na pista Como vocês viram Velho, na moral Furou o pneu da minha bike Eu sou um pouco azarado Pode ser que sim Mas eu não vou parar pra andar não Assim que a gente vai cansar Eu vou dar mais uma voltinha E vamos ver como que nós vai embora Eu nem trouxe minha câmera Eu tô gravando como vocês podem ver Com a GoPro Porque É de bike Aí vai que eu caia né E quebra a câmera Então a câmera é cara Ai parceiro Vamos ficar aqui agora Esperando A minha beijanda Sembra Vai, vai, vai Bom, gente, brincadeira acabou, já tá ficando meio de noite. Eu liguei pro Eltão. Fala, Eltão. Fala, minha criança. O que vocês estão? Tamo aqui na pista, aqui embaixo. Você deve estar ali por cima. Vem buscar nós, porque eu não consigo voltar mais. Minha bike estragou. Não, põe ela nas contas e vem caminhar, né, certo? Não é, não. Não é, não, Elton. Na moral, você vai ter que buscar eu, Elton. Ah, sério? Sério. Eu vou buscar porque é você. Obrigado, Elton. Mano, o pneu já era. Vem com a caminhonete, tá? Não vem com a porte, não. Vem colocar a bike. Vai, então. Beleza. Pode deixar. Valeu, Elton. É, mano. Falou, Elton. Obrigado. É, rapaziada. O Elton vai vir buscar nós. Mano, liguei pro Elton buscar eu. Mano, acontece. Você vê, eu fui sair de casa e comei um furado. Primeiro rolê, mano. Primeiro rolê, velho. Péssimo, às vezes é pra livrar de alguma coisa. Se eu não me engano, você não pode voltar no vídeo. Primeira vez que eu vim aqui dar um rolê com a minha bicicleta, o Renato furou o pneu da minha bike. É mesmo. Eu lembro. E você trolou o meu... Meu porte, não. Calma. Calma, calma. Acabou de passar pra você. O que que você achou, Elton? Você chegou? Hã? No meu rolê. Nervoso, não podia ter furado o pneu. Mas foi da hora. Você conseguiu furtir a bike. Ah, não consegui muito. Mas ainda tem que ir pra pista. Você vai primeiro mesmo. Falar assim, nossa, eu estrei ele. É, não consegui estrear. Aí, tipo, outro vídeo. Foi na pista profissional de BMX, por exemplo. Não, não. Eu tô arrumado aquele jeito. Pela primeira vez, né? É. Foi na pista. É, verdade. Não, tipo, vai ser legal quando você conseguir descer, mano. Né, o bolzão lá. Se for pra fazer esse vídeo, já vai pra descer. Ah, meu Deus do céu. Chegando na pista antes, desce. Psicóloga, psicóloga. Psicóloga, psicóloga. Eu nunca desci. É a primeira vez que eu desci. Não, nunca, não. Nossa, vai ver, nego. A primeira vez que eu desci vai ser muita emoção, né? Vamos, então, nessa? Vamos, vamos nessa. Vamos pegar a bike, então. Pega, bora. Acabou. Não, daqui a pouco o autor já liguei pro alto. O autor já vai vir ali. Fechou? Rapaziada, nem sei se tá pegando. Tá, a GoPro de noite ela é meio escura, mas deu certo. Colocamos aí. Vai em casa, eu mostro. Vamos partir? Hihihihi. Moleque do céu. É uma delícia dar e pode vir buscar. É mesmo. Vida que eu pedi pra Deus. Chegamos em casa. Cheguei. Cheguei com a bike toda, toda arremendada. E o alto veio me salvar lá na escada. Então, salvou a pátria, hein? Brigadão. É nóis. Deixa eu ver o... Todos os miliantes. Ah, acabaram de chegar aí, ó. Viu? Cheguei. Cheguei chegando com a bike toda arregaçada. Primeiro rolê, não consegui fazer quase nada. Porque meus amigos estragou tudinho. Olha a minha, ó. Troquei agora, boa. Você trocou? Por que não troca a mim, então? Porque não tem de comprar a outra manhã. Entendeu? Ó. Boca do céu. Rolê insano. Nervoso, moleque. O que aconteceu com você vai? Ah, o Renato andou, né? Furou o pneu? Aham. Nossa. Brincadeira, o Renato não andou não. Foi, sei lá, mano, sozinho. Eu andei e furou. Acredita, mimi? Mas acontece, mano. Isso aí mesmo. Mano, você e o meu cara estavam mandando uns estrelos. Sabe por quê? Furou? Pulei uma altura do tamanho de banco aí, ó. Ah, eu mandei, velho. Não, mandei, não mandei, Thiago? Sim. Viu? É. É, mano. Fala. Fala lá. Fala o quê? Fala, vagabundo. Fala que o... Fala, vagabundo. Fala. Aí, viu? Desci. Descimo. Manoelzinho, Manoelzinho. É. 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 Tá tirando eu, filho? Ô, eu queria agradecer, ó. Na Caixa Poçal do Rê, ganhei esse quadro. Ô. Ganhei isso. Eu também queria agradecer o chocolatinho, ó. Ah, sai fora, o Rê, ó. Eu ganhei uns negócios aqui, ó. Na Caixa Poçal do Rê. De miradora secreta. Um monte de foto, um monte de carta. Eu li tudo. Irmão, parte com meus bagulhos aqui, ó. Ó. Ganhei, mano. Ganhei, ganhei. Só quero agradecer as pessoas que me enviaram o presente na Caixa Poçal do Rê. Tudo isso aqui é meu. Ó, tem um camaro. Puxi, Maria. Obrigado. Então é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Se vocês gostaram do meu primeiro vídeo com a bike nova, deu um pouco de ruim, mas eu vou clica-tely. Eu vou aprender a andar. De morro? Tais, francesca, meu amigo. Eu vou tear. Eu vou tear, vou tear, vou tear, vou tear, eu vou tear, vou tear. Alemão. Fui. Uhu. Música